Redações produzidas por alunos das escolas estaduais de São Paulo começam a ser corrigidas por inteligência artificial. Como isso funciona, hein? O Marcelo Matos vai explicar pra gente. São Paulo usa inteligência artificial na correção das redações. A Secretaria da Educação ressalta produtividade em conjunto com a análise dos professores. Um estímulo aos alunos na produção dos textos. Lançada em agosto, o modelo inicialmente passou a identificar apenas erros ortográficos e gramaticais. Mas finaliza o semestre com a correção e também a nota. A pasta sustenta uma evolução na produção de textos e a tendência é um amadurecimento com o volume maior pelos estudantes. Em 2022, apenas 23% dos matriculados no nono ano do fundamental e o terceiro do médio conseguiram um aprendizado adequado ao SARESP, o Sistema de Avaliação de Rendimento Escolar do Estado de São Paulo. A inteligência artificial pretende identificar se o aluno escreveu, se houve correção e a condução do professor no aprimoramento dos erros e os acertos da redação. A pasta da educação observou um alto número de textos não corrigidos, 800 mil em novembro. O virtual redação SP ajuda na análise e considera pontos cruciais da escrita, mas a opinião final permanece com o professor. Já o aluno, com o auxílio de sugestões da plataforma, corrige os erros e encaminha o texto para o professor, dentro dos critérios que vão gerar a nota final. A inteligência virtual pretende ajudar num cenário de 30 a 40 alunos por sala de aula e com professores com várias turmas e classes. De acordo com a Secretaria Estadual da Educação, no primeiro semestre letivo de operação do Redação SP, o tempo de correção foi de duas semanas. Com a nova ferramenta, a pasta quer uma redação por mês, pelo menos, para cada aluno.